A manchete é a manchetona do Correio de Estado de Janeiro. Pena de 18 anos para jovem que matou Maiana em racha. Ele negou, mas o outro, que eram dois, mas racha, tem que ser dois, no mínimo dois, para fazer um racha. Senão não é racha. Pode-se rachar sem ser racha. Mas era um racha. Ele negou que estivesse pegando um racha. Mas o outro que estava no racha, disse que estava tendo racha, estava pegando um racha. Estava bêbado. Os dois bêbados pegaram e terminaram vitimando de morte a Maiana, uma menina, jovem, 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 todos jovens. Os dois bandidos, jovens. Anderson de Souza Moreno, 20 anos. A jovem Maiana de Almeida Duarte, que morreu na pancada com o carro do Moreno, tinha 23 anos. E William Jônia de Souza Ferreira, 27 anos. Todos jovens. Todos com futuro pela frente. Uma que não tinha nada a ver com a história. Isso é que eu fico puto da vida, porra. Por que que os dois não bateram no outro, não aproximaram e bateram no outro? Por que se os dois, na velocidade que iam encontrar pela frente, um enorme poste, enfiaram a cara no poste? Por que que tinha que pegar exatamente o que não tinha nada a ver com a história? Isso aí que me deixa revoltado, que me deixa puto da vida. Os dois deviam ter sido condenados. Mas não condenados apenas por esses poucos dias de 18 anos de cadeia. Que daqui a pouco ele também já está na rua. Tem a progressão, não sei de que progressão, não sei de que progressivo, não sei de que. Eu acho pouco, 18 anos. Assim como eu acho muita generosidade do júri, ter praticamente absorvido outro cachaceiro. Moleque responsável. O que eu desejo, o que eu mais desejo para racheiro, o que eu mais desejo é poste pela frente. Postes de transmissão, de concreto armado, aqueles enormes postes, de alta tensão, de alta tensão, no máximo da velocidade, 180 km por hora, ele de encontro, né, de cara num poste daqui. Não tem a mínima dó. Não tem a mínima dó de racheiro. Gostaria que todos eles tivessem o destino que teve a Maiana. Que não tinha nada a ver com a história.